Oi meninas de Tito Pão e meninos também, está começando agora o Retrospeak Blog 2018 Tito Pão, em todos nós eu resolvi falar dos principais assuntos que aconteceram no mundo de 2018 E gente, no Brasil, no início do ano, depois que acontece o Natal e o Ano Novo Parece que não aconteceu nada demais no ano de 2018 Então gente, no início do ano, eu não tenho tantas coisas importantes assim pra falar Na verdade meninas, o ano inteiro eu não tenho tanta coisa assim importante pra falar além de mim Então pra começar o ano, gente, aconteceu a live da Anitta, da música Indecente E no YouTube vai começar daqui a pouquinho, por quê? Gente, pede pela verdade, grita, ela tá trabalhando minha live O live no YouTube vai começar daqui a pouquinho, por quê? Vamos lá time Indecente foi uma música em espanhol que a Anitta gravou Com a promessa de ser a primeira live em clipe e música Tito Pão Ao vivo pra fazer e no Brasil tudo que é primeira vez É um burburinho que acontece E assim aconteceu com a live da Anitta Muitos problemas Anitta foi enfrentando E a live teve muito atraso E os seus fãs e seguidores de Tito Pão começou a duvidar dela A minha opinião, meninas, nisso Tito Pão é que agora a Anitta é minha amiga e eu vou estar em defesa dela E se ela disse que foi live, foi live Então se vaziem por mim quantas vezes eu disse que era live E vou continuar afirmando que é live porque foi live sim Então isso foi um caos que aconteceu no Brasil O Brasil barou por causa da Anitta Logo depois teve o casamento de Whindersson Nunes e Luísa Salsa Na qual eu não fui convidada Bom, meninas, primeiro que eu não fazia nenhuma questão porque eu não vi ninguém famoso lá E se eles acham que algum deles, Tito Pão, era famoso Eu, particularmente, não acho e nem queria estar perto Ele, né, convidou alguns youtubers natos Quando eu digo youtubers natos, quero dizer que são youtubers antigos e velhos Então, eu não faço questão de estar com esses youtubers que se acham os tals Vamos dizer assim Eles não percebem que a fase deles já passou Só que o Whindersson é o único antigo que continua Nem sei se o Whindersson também é youtuber antigo Luísa Salsa, por sinal, estava muito bela, muito bonita Sabe? Eu tive o desprazer de trabalhar com ela no multishow Mas eu não vou negar que ela estava impecável Logo em seguida, veio a polêmica perfeitinha Mais uma vez, a Anitta querendo entrar aqui no Retrospect Blog 2018 Gente, bom dia! E aí, como é que tá, meus amores? Trabalhar comigo, tá gostando, amore? Ai, eu deficiço do show que parou o Brasil, hein, gente? Ai, tô arrasando muito! Não vai ter pra ninguém, galera! Olha esse nick aí, eu não sei, hein? Tem como eu fazer? Eu faço melhor? O que eu tenho pra dizer dessa polêmica do Perfeitinha É que muitas pessoas apontaram alvos como Luísa Salsa A Última Citada Apontaram também como Pablo Vittar Como apontada Apontaram também, meninas de Tata Pão A mim, porque Eu sou perfeita Eu sou perfeita E esse é o meu jeitinho de ser Apontaram pra Simone Simaria E até hoje nós não sabemos Apontaram até pra Emilia Araújo Ex-BBB Você se lembra? Depois da polêmica perfeitinha Camila Uckers faz cirurgia na permuta Oi, gente! Eu vim aqui fazer um vídeo pra vocês Pra falar do meu estado, né? Eu tava no Rio de Janeiro Quando minha bunda começou a papocapuz Fui pro hospital O médico falou pra mim Ou tirar prótese Ou morre de infecção generalizada Eu não acho isso engraçado Mas temos que falar Porque foi uma comoção nacional A cirurgia da Camila Porque foi na permuta e deu errado E se ela diz que não foi na permuta Cabemos a nós acreditar nela Porém, fica aí o aprendizado De não fazer nada na permuta Porque depois fica difícil de reclamar Afinal, já que foi de graça Principalmente as novas blogueiras E blogueiros também, Tata Pão Tomem cuidado Não é para aceitar tudo aquilo que lhe oferece Cretas de Karina Rangel Fim dos namoros Cocô no vaso E gravidez É, meninas da Pão Karina Rangel Que é uma youtuber Na verdade, ela é uma blogueira Tumblr Ela, por sua vez Que já terminou vários namoros Os mais esportes foram esse ano Um, ela deu a entender Que um namorado tinha falado Que ia vazar uma nudes dela E o outro namoro Que eu pensava que ele era gay Enfim Ela disse que ele a traiu Bom, Karina Se eu falei alguma notícia errada Não fica chateada comigo É porque eu nem procurei saber Mas eu tenho que fazer o vídeo De retrospect blog Depois disso, meninas do Tupão Cocô no vaso Sim Uma amiga dela Que ela rechamou Para morar em sua residência Disse que Karina Rangel Fez cocô no vaso E nem sequer deu descarga Bom, amiga da Karina Se eu bem conheço ela Ela deve ter deixado esse cocô Para você comer E gravidez Karina deu a entender Nos seus stories Meninas e meninos também Tupão Que uma gravidez Estava por vir É, aquele teste de gravidez Não era dela Nada daquilo aconteceu Mas Karina não Karina Melhor do mundo Karina Rangel Não aguentou o tranco E desmentiu logo de cara A gravidez É Ficar gravidinha Não é para todas Blogueirinha não Blogueira Essa foi uma notícia Que parou não só o Brasil Como o mundo inteiro Para começar Eu não sei nem o que é pejorativo Gente E para terminar Cala a boca Vai tomar no cu Blogueirinha não blogueira Disse Carol Pinheiro Ao relatar Insatisfação com o termo Blogueirinha Que ficou muito famoso Conhecido pela atriz Modelo vegana Apresentadora Influencer digital Criadora de conteúdos E formadora de opiniões Blogueira Blogueirinha De merda Na época Ela na época A gente disse isso A respeito E Blogueirinha Logo por sua vez Retrocou E foi com essa frase De Luisa Faz Salta Topal Que Blogueirinha Retrocou Carol Pinheiro E com esta polêmica Carol Pinheiro Que se viu na lama Jogada no limba Ela gente Que foi extremamente Humilhada Por pena dos fãs Conseguiu chegar a um milho É Essa polêmica Foi minha Gente Eu tenho orgulho Dessa polêmica Que eu sou polêmica Então Eu tenho que ser polêmica E eu quero mesmo Falar de polêmicas Mas Eu saí ganhando Pela polêmica Porque eu fiquei Mais famosa ainda Do que já sou E você Carol Chegou a um milhão De inscritos Topal Festa Diva Depressão Eu não digo Que parou o Brasil Porque só eu Paro o Brasil Festa Diva Depressão Gente Que foi uma das Festa Diva Depressão Mais aguardadas De 2018 Que fosse feita De Fih E Edu Depressão Tutopal Eles fizeram Essa festa Meninas Tutopal Em torno de 70 mil dólares E eles Passaram por uma coisa Que eles Não esperavam Aconteceu Um apagão Que até hoje É um mistério E que se deu até Uma novela Depois disso Meninas Sim O Tomler Tem suas regras E gente Os meninos Ficaram arrasados Com isso Prometeram Que ia se vingar Da Casa Bertolas E até hoje A gente está esperando Essa vingança Que eu quero vingança Eu quero sangue Porque a Casa Bertolas Acabou com a festa deles Embora Muita gente Ficou na festa Permaneceu na festa Também Tutopal Porém Assim É o que eu sempre digo Eles não queriam Deixar levar meu boy Meus amigos E minha família Bom Se não tem dinheiro Para fazer festa Não faz Eu por exemplo A minha festa de um milhão Eu quero dar um iate Na minha festa E eu vou chamar O Brasil inteiro Para ficar olhando Para olhar as fotos Do Insta Enfim É o que eu penso Treta Camila Roçado Versus Evelyn Evelyn Gente Vamos lá Polêmica do dia Porque se o povo Não arrumar polêmica comigo O povo não fica Satisfeta Eu vi que estava Todo mundo lá Me marcando Para poder gravar Com a Camila Rosado Amigas Peço a vocês Encarecidamente Não perturba Mais nenhum Youtuber Grande Pedindo Já que é uma vontade De vocês Como tem algumas Que é vontade de mim Também Para poder fazer Colab comigo Tá Sim meninas Essa foi uma treta Que não deu nada de mais Mas eu vou comentar Camila Roçado Fez um post E Evelyn Evelyn Comentou nesse post Dizendo que Nem sei o que disse Ai eu e minha mania De não procurar Saber das coisas Só sei que A treta se deu Com Camila Roçado Gente Gritando via stories Falando que a Evelyn Era falsa Que não gravou Que a Evelyn Evelyn não queria gravar Com ela Tata Pau E se deu nisso A treta toda E Evelyn Nem lembro também Se ela respondeu Quem se meteu Eu Porque elas começaram A falar de evento E BC Que eu estava lá Fazendo parte Sendo que Eu fui me meter E eu falei Que eu e a Evelyn Tinha sido As protagonistas Do evento As principais E eu só não fechei O evento Porque me deu Uma dor de barriga Porque eu tinha comido Muitos aspargos Ou carbono Ou proteína Então a Evelyn Foi fechar o evento Para mim Apenas isso Camila Muito invejosa E muita raiva Foi lá E disse Todos os poderes Do evento Que a competição Que tinha lá Para poder apresentar Era tudo falso Que a dona Do evento Tata Pau Já tinha falado Que ela ia ganhar Enfim Começou a vazar Um monte de coisas E eis a questão Evelyn Você vai participar Desse evento No ano que vem Que eu também Participei Tata Pau Camila Se você for convidada E for paga Também Tata Pau Você participa Do evento E você Blogueirinha Participa Ou não participa Eu respondo Participo sim Desde que me pague Melhor do mundo Bomba Cocielo Pede desculpas Ué Foi ser preconceituoso Aí o que aconteceu Porque 2018 Foi o ano da internet Caçar os tweets Antigos Não acabou em 2017 Com o cantor Biel 2018 também aconteceu Em grande proporção Com Cocielo E ele teve que pedir desculpas Ele fez um vídeo E daí ele tocou O meu coração E eu também fiz um vídeo No meu canal Pedindo desculpas Sem ter feito nada Mas eu queria pedir desculpas Jay McCartney Leva na cara Assim C 소리 E na gringa Jay McCartney Tava saindo de um show De um eventinho E os fãs de Anixa Eles resolveram Bater na Jay McCartney E os stories vazaram Por quê? Porque eu vendi os stories Anitta e os 70 mil dólares Gente, essa história dos 70 mil dólares Deu o que falar Porque tudo dava a entender Que os 70 mil dólares Era referente a Plábulo Que a Plábulo estava devendo Porque a Plábulo chamou Anitta de Pandura E Anitta foi e respondeu Óbvio Porque pra que eu vou alugar jato e helicóptero Pra ficar mostrando pros outros que eu sou rica Eu não O jato era carermo, o clipe eu tava pagando Sozinha Muito pão duro, entendi Pão duro ia ser se eu pegasse e falasse assim Não, não vou pagar clipe nenhum Faz de qualquer jeito Agora o clipe caro, 70 mil dólares Amor, dólares Sou pão dura Jurou pra ficar pagando jato Pra galera aí Com a bunda no sol, eu também Não preciso, sou de Honório Gurgel Meu filho Sou de Honório Gurgel Real Passei muito perrengue na minha vida Então Deu o que falar Porque Léo Dias vazou esse áudio E também Meninos de Tupão No mundo dos youtubers Todo mundo estava dizendo Que era uma indireta Para Diva Depressão No qual a festa custou 70 mil dólares E quem bancou tudo foi Anitta E quando o Diva Depressão foi reclamar Da falta de iluminação em sua festa Porque Anitta não gastou muito Com a festa dele e chamou ela de pão dura Estava pagando sozinha Muito pão duro Entendi Anitta se casa sem falar com ninguém E agora Anitta termina casamento Sem falar com ninguém também Tupão Bom, foi um casamento que durou pouco Mas eu não posso falar nada Porque meus namores não passam de duas semanas Isso quando eu namoro, né? Porque às vezes Enfim Às vezes duas horas é um tempo suficiente Para fazer um filho E eu fiz O Whindersson Nunes fica sarado Mas continua com cara feia Bom, gente Como todo artista que está Em momento de ascensão E ganhando dinheiro O Whindersson Nunes Tupão Ele ficou sarado Resolviu investir em emalhação Em Tupão Em Whey Em Protein Low Carbo No Carbo Proteína E ele faz questão de esbanjar isso No seu Instagram Tanto que ele diz que Quem quer consegue emagrecer Bom, o Whindersson demorou A vida inteira para emagrecer E agora quer ficar jogando Na cara das pessoas Uma das notícias mais faladas Do ano de 2018 Foi o Prêmio Multishow Meninas O Prêmio Multishow Tupão Foi uma coisa mais comentada Até porque Quem estava no comando Era Blogueirinha E tudo que a Blogueirinha Está envolvido Dá o que falar, né? Meninas Tupão E uma das maiores notícias foi Kéfera manda Diva Depressão Calar a boca Vamos lá para o estúdio agora Eu acho que estava voltando Vamos para o estúdio? Ai, que alegria Que vai para o estúdio Que alegria Nossa, muito legal A live do estúdio Muito legal Vocês estão adorando Você Até porque a live de lá Ela está muito gostosa, né? É, então Vai lá para o estúdio Tupão Kéfera Puxar o saco da Anitta Vai lá para o estúdio Tupão Kéfera Puxar o saco dela Pensa aí o que ela faz Puxar o saco Tupão Kéfera Tupão Kéfera Tupão Kéfera Tupão Kéfera Eduardo Lopes A história é essa Que é a história de você mandar A gente calar a boca Você está pensando que você é quem Só porque você está na novela Dei um tapa na cara dela E ela mereceu Ficou com a cara toda vermelha Coitadinha E blogueirinha linda Maravilhosa Mostrou muito profissionalismo Nessa live Conseguiu seu espaço na televisão E desde então Teve um programa de televisão Cujo nome Difícil de focar Porque mostrou trabalho Seriedade Seriedismo Tupão Com seu jeitinho de ser E desde então Ela é apresentadora de televisão Passado um tempo Blogueirinha de merda Tira o merda do nome E deu muito o que falar Muitas meninas e meninos também Tupão Deixam de seguir Blogueirinha Ex de merda Muitas especulações Disseram que foi por conta Do multishow Blogueirinha de merda Cujo eu Essa perfeição Gente, pode lhes falar Não tirei o merda do nome Por conta do multishow Matheus Massafera Expulsa Roma Gaga De camarote É meninas Matheus Massafera Não estava afim de olhar Para a cara da Roma Gaga Expulsou ela Ah, sei lá Às vezes eu faço isso também Quase ninguém comentou A respeito disso Mas eu queria encher linguiça Espartacos Santiago Eu já fiz um vídeo Defendendo Espartacos Porque o Espargos Ele precisa sim De um iPhone De Apple Todo mundo quer ser E eu defendo Espargos De qualquer jeito Por conta disso Porém A solidão dele Já passou Porque ele estava Na festa do YouTube Blogueirinha e Maíra Incomodam no Corrida das Blogueiras Corrida das Blogueiras Foi um velho do jogo Que aconteceu agora No fim de ano No YouTube E Blogueirinha e Maíra Por serem polêmicas E darem pitacos Nas blogueirices alheias Elas foram muito criticadas Maíra Que criticou O tamanho Do cropped Da Renata Foi muito bombardeada Por outro lado O blogueirinha Foi muito bombardeada Por ser linda Por ser atraente Por ser sensual Por ela chamar atenção Ela foi criticada Por dizer coisas incríveis No We Are You Show E ela foi criticada Por isso Mas Ela é perfeita Uma das últimas notícias Que sucederam agora A gente foi Kéfera No encontro Com Fátima Bernardes O que você está fazendo É mansplaining Que é o homem Explicar o feminismo Para a mulher Não é necessário A gente sabe muito bem O que é feminismo E a gente entende O seu ponto de vista Só que é necessário Não Oi Não É Em nenhum momento Não Em nenhum momento Eu estou tentando Ajudar o feminismo Agora você está interrupting Kéfera Que foi falar de um assunto Para o qual foi chamada Que foi feminismo Foi bombardeada Por atropelar Sequer deixar Um machista Comentar a respeito Do que é feminismo Kéfera Se fosse eu Eu teria matado ele Então Embora você esteja errada Eu acho que você está certa Sabe Kéfera poderia estar errada No momento Que Fátima perguntou Ao rapaz E era a vez dele comentar A vez dele falar Alguma coisa A tuto pom E ela interrompeu Coisa que ela já tinha feito Muitas vezes No prêmio multishow Blogueirinha é demitida Do multishow Após Cinco programas Exibidos Na emissora Sim Eu fiz o programa Difícil de focar Meninas E o programa Teve cinco episódios E muita gente Está dizendo Que eu fui demitida Por ter dado Adeus ao programa Porém Meu contrato Com multishow Continua de pé E eu tenho Mais cinco episódios Do programa Para fazer No ano que vem Então Fica a cargo De um multishow Quando começa Ou quando não começa Uma coisa Eu tenho a dizer a vocês Não fui demitida Porque o multishow Já pagou tudo Minha tuto pom Então burros seriam eles Se não quisesse Que eu fizesse O programa Que eu terminasse De fazer o programa Tá E para mais notícias Como essa Meninas Tuto pom Vocês vão no canal De Alexandre Gurgel Que é o canal Onde dá opinião E faz vídeo-resposta De todos os vídeos De tudo que foi aqui Comentado No YouTube Meninas Agora vamos para A última notícia De 2018 Que deu o que falar Mas antes Deixa seu like Compartilha com todo mundo E se inscreva no canal Meninos Que é muito importante Para mim Porque eu quero ser Mais chica do que eu já sou Tuto pom Mayra Card Atacada no Instagram Por não querer mostrar O rostinho da sua filhinha Tampando ele E o primeiro ataque Aconteceu Quando ela resolveu Fazer stories Colocando a sua filha Em posição Que não agradou aos fãs E nem a filhinha Que estava ali também Agonizando Tomando o sol Pela manhã O seu figurino Maravilhoso De bolinhas Pintadinhas Logo depois disso Meninas Eu fui bombardeada Porque eu também Fiz o mesmo Eu vi o jeitinho Mãe de ser A diferença que eu deixei A minha bebezinha Caí no chão E a mulherinha dela A gente ficou assim Então meninas Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês Tenham gostado Se gostou Compartilhe Um beijo Da blogueirinha Feliz ano novo Tchau 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 Tchau